Uma tragédia sacudiu a Coreia do Sul nesta quarta-feira. O incêndio em um armazém matou 38 pessoas e deixou 10 feridos na cidade de Icheon, a 80 quilômetros da capital, Seul. De acordo com a agência de notícias oficial em Yonhap, o armazém ainda estava em construção. As chamas se espalharam rapidamente pelos quatro andares do prédio e impediram que os operários que trabalhavam no interior saíssem a tempo. Autoridades disseram que vários feridos estão em estado grave. Os bombeiros acreditam que a causa do incêndio possa ter sido um vazamento de combustível. Testemunhas explicaram que pelo menos 10 explosões foram ouvidas na região.